É o meu ônibus do Riacho, torneio do Riacho Fazer o torneio do Riacho Fazer uma partida gravando aqui O canal do Sinoquim do Recanto, fazendo os melhores torneios A melhor partida do mundo de Brasília e região É o canal do Sinoquim do Recanto É perigoso, hein? Mata muito Saiu Não batou Bora, bora Passar por esse vídeo Passar por esse vídeo Mas eu levar a dona do baralho e sentar Não vai levar nada E aí, rapaziada? Vamos ver o torneio do negão aqui Dois Pai Uma garçominha. Uma garçominha. Uma garçominha. A garçominha. Não, é muito frio, é muito frio. É com uma garçominha, que frio, só que frio. Não, é muito frio. Se quiser, se quiser. Eu tô caro. Ai, não tem um garçominha. Eu vou trazer um garçominha. Eu vou trazer uma garçominha. Eu vou fazer um garçominha. É o final de tudo aqui do recado. A cobertura do torneio do Riacho. Torneio do torneio do Riacho. Ligão 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 do Riacho. O Brasil está ficando doido. 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 O Brasil está ficando doido.